Olha aí para quem gosta desses fornos pré-moldados, olha aí, onde é que ele tá? Tá vendo, grisada? Aí, jogado no lixo, aqui tá a chaminé de lata. Então tem gente que ainda insiste em fazer pizzaria com esses trens aí, ó. Esse é o pior lixo que existe na face da terra. E dizem que é pré-moldado, são altamente seguro. E é nada, grisada. São peças refratárias, isso aí é só areia e cimento puro, numa forma de ferro. Não se engane, forno de pizzaria tem que ser de tijolo do bom, com a marca do sul.